Seu coração falou de mim Ele falou tão bem que sem mim tá difícil As noitadas e os amigos não tão ajudando Sei que seu coração gritou por mim Ótima moda sertaneja que o DJ tocou Pra piorar era aquela que a gente dançava A saudade bateu e você chorou Sei que tá difícil E se me perguntar como sei tudo isso Canta, Cuiabá! Um desses maus bucados Sofri e chorei no acabo E não te esqueci, não, 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 não Eu dei pra ser E não te esqueci, não, não, não E não te esqueci, não, não, não Ótima moda sertaneja que o DJ tocou Pra piorar era aquela que a gente dançava A saudade bateu e você chorou A saudade bateu e você chorou E se me perguntar como sei tudo isso E não te esqueci, não, não, não E não te esqueci, não, não Querendo me amar Chorando, querendo me amar